Opa, e aí galera, beleza? Bom, toquei só pra agradecer Todo mundo aí que está aqui no canal 600 e poucos inscritos Não vou dizer o número porque pode mudar Pode baixar, pode subir Mas Passou de 500, mano, estava 500 e pouco Então muito obrigado mesmo Quem se inscreveu, compartilhou Quem deixou seu like, quem deixou seu comentário Muito obrigado mesmo Muita gente mesmo, cara, muita gente mesmo Muito obrigado, galera Olha Eita O Falcão é foda demais, cara O cara é foda Eita Vem, vc, vc, vc e l LIKE Vem, vc, 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 vc temem, vc quit Olhaaa! Meu Deus, cara! Dentro da América do Uganda Tchau, tchau, tchau O GANGAS KINUS Quest VidGaton, cara, tem VidGaton Peraí, volta, 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 volta Não, 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 bichinho Isso, bó, me ajuda aí, cara, bicho Aiii Aiii, eu não vou dar vida, papai Passando Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Primeira coisa que eu tive aqui pra gravar vídeo e tal Foi esse daqui, ó Foi esse microfone aqui, mano Esse daqui, ó Foi o melhor Pra ver Blacktone com ele, mano Blacktone Pra quem não viu a série do Blacktone Vou deixar aí no card pra vocês conferirem, beleza? Primeiro foi esse microfone aqui, né? O segundo foi o controle Foi o controle, né, mano? Isso aqui, ó Foi pega, mano, foi pega Tá um pouquinho com poeira e tal É porque eu uso ele direto, mano Aí eu não sei ficar limpando ele toda hora, não Mas eu uso ele direto, mano Vai completar três anos que eu tenho ele, mano Três anos Aqui, ó O somzinho, o somzinho, ó Beleza? Esse aqui eu uso pra gravar o Shadowrun, mano Shadowrun Aqui, ó Beleza? Tudo certinho, tudo tal E eu não tenho a esponjinha dele ficar delisando Assim, pra ficar apertando Sei lá, pra ficar mais liso Eu uso o caderno mesmo, cara Eu uso isso aqui, ó Vou mostrar, eu vou mostrar mesmo Eu não tenho Essa frescura, não, mano Pera aí Pera aí, mano É que eu não comprei Porque eu não preciso, eu não preciso Pera aí É isso aqui, ó É isso aqui, ó Eu uso pra deslizar o mouse É isso aqui, basicamente Pera aí Deixa eu abri-lo aqui Deixa eu abri-lo aqui Ó Tá vendo? Funciona do mesmo jeito, cara Pera aí Ó Ó o somzinho, só assim, ó Funciona do mesmo jeito Fica liso, entendeu? Essa Essa capinha aqui, ó Esse plástico aqui, tá vendo? Esse plástico aqui, ó Ele desliza do mesmo jeito É a mesma função Daquela esponjinha, entendeu? Quando você Vai lá e compra o mouse E compra aquela esponjinha Que fica deslizando É basicamente isso Pera aí Caraca, mas esse vídeo aqui Vai ser um pouquinho Louco Doido, né? Não se assuste Aí, galera Consegue ver? Tá uma luz forte aqui, mano Ó Mini LED, mano Mini LED Deixa eu colocar ela de novo É muito forte, mano Essa luz Eu boto um pouquinho longe, entendeu? Pra não ficar Com a linha vista E Esse aqui, ó É o abafador Eu não tô usando abafador Nesse vídeo aqui Mas eu vou mostrar Pra vocês aqui, ó O abafador que eu uso, ó Aí, ó Aquele abafadorzinho Que eu coloco lá, ó Encaixa ali, ó Pera aí Encaixa lá, ó Ele prende, entendeu? No local No lugar que você vai colocar, entendeu? Ele prende Aí, ó Ah, e o controle Que eu grave last day, mano Entendeu? Eu tenho um canal last day aí Tá aqui o tripé, né? Tripé Vou tentar mostrar pra vocês aqui O tripé, mano Pera aí Beleza, né? Tô segurando aqui O celular com a mão mesmo Tá aqui o tripé Que eu utilizo, mano Pra poder gravar, entendeu? Pra eu poder gravar Deixa eu colocar aquele de novo aqui, ó Bom, pra falar a verdade, cara Pra falar a verdade mesmo Eu investi nesse canal Eu vou falar Eu vou falar Eu não ia falar o preço, mas Foi mais de 300 reais, mano Eu investi nesse canal E a primeira coisa que eu comprei Foi o controle O controle Depois o tripé Esse fone de ouvido Eu ganhei Depois foi esse Objeto aqui Que vocês estão vendo, ó Objeto aqui Que vocês estão vendo Deixa eu ver o que mais, mano Ah, tá aqui a Deixa eu ver aqui, mano A caixa do LED, mano Aqui, ó A caixa do LED, ó Tá Tá no reflexo aí, ó Tá aí a caixa do LED, ó Beleza? Vou colocar aqui E aqui a caixa do controle, mano Tá com poeira, entendeu? Tá com poeira Não tem negócio, não Tá aí, ó Caixa do controle, ó Da hora, né, mano? Beleza, eu ia pegar, mano E tá aqui, mano Ih, rapaz Espera só um segundo aí, galera Deixa eu só pegar aqui o Na minha bolsa E a limpar isso aqui E aqui tá com um pouquinho de poeira, mano Que eu deixei ali guardado, entendeu? Só limpar aqui, ó Isso aqui do controle Eu fiz um vídeo Mostrando esse microfone aqui, né? Que é isso daqui, na verdade, ó Peraí Não é reflexo, não é? Não é reflexo Ó Tá vendo aí? É isso daqui que eu tô utilizando, ó Beleza? Aqui em cima tem uma esponja E isso aqui é um paninho que eu coloquei Pra ele abafar ainda mais, entendeu? Aí ele abafa com isso aqui E com isso aqui, ó Aqui dentro desse paninho aqui que eu coloquei Tem uma esponjinha que vai até aqui, ó Ele não cobre o microfone todo Por isso que eu coloquei o paninho, entendeu? Mas é do mesmo Funciona do mesmo jeito, do mesmo jeito, mano E o controle que eu grafo do last day, mano Vamos abrir aqui, ó Vamos abrir a caixa do controle do last day Tá em japonês, mano Controle aqui É pesado, mano Pesado Pesado Tá com poeira também É Tá com poeira também E aqui, ó Tem essa analógica aqui Os botões aqui atrás, ó Botõezinho aqui atrás, ó Beleza? Quando eu aperto aqui atrás Isso aqui, ó Move aqui na frente também, ó Beleza? Eu só utilizo ele às vezes Pra gravar last day e tal Normalmente também, ó Vou colocar o controle Tem A entrada de carregador USB, entendeu? Controlinho pra Ventilador Tá descarregado, entendeu? Descarregado E Pera aí Aqui é a caixa dela, ó A caixinha dele Aí, ó Pera aí Deixa eu só mover aqui um pouquinho Ó, tá aí, ó É desse daqui, ó Beleza? Desse daqui Aí Ah, deixa eu mostrar a caixa No ângulo mais Grande, ó Ah, e essas E essas coisas Tudo que tá aqui em cima da mesa Que eu mostrei pra vocês aqui em vídeo Eu guardo tudo aqui, ó Eu guardo tudo aqui, ó Então, galera É o seguinte Eu criei o canal em 2016, né? É... Tinha alguns vídeos, entendeu? Eu postava vídeo Aleatoriamente Perdi É... O acesso à conta Em 2017, né? Em 2018 eu recuperei ela Aí... Eu postava vídeo no outro canal Que é o Play Games PG Que tá como parceiro aqui do canal, né? É um canal também meu Beleza Cadê? Tá lá, ó Play Games PG É um canal que não... É... Não postar mais vídeo não, mano Entendeu? Não postar mais vídeo não É um canal aí que tá... Paradão Mas é o seguinte Comecei o canal mesmo em 2019, né? Tô aqui em 2021 Faz quase 3 anos, né? Na verdade Quase perdi mesmo, galera Quase perdi, mano Então, galera É o seguinte Muito obrigado aí Quem tá... Se inscrevendo Compartilhando Muito obrigado 600 600 pessoas na verdade, mano 600 pessoas aqui No YouTube, cara Tá aí, ó Canal Andincraft, mano Caraca, mano 614 Em... Menos de... De 3 anos Foi muito foda, mano Teve... Vídeos até bons aqui, né? Então é isso Tá aqui todas as minhas coisas Eu mostrei todas as minhas coisas pra vocês Espero que tenham curtido o vídeo Compartilhe ele Acho que eu mostrei tudo, na verdade, né? Eu mostrei tudo, mano Então, galera Eu sou o Andincraft E muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo Muito obrigado Falou, galera Gente da ac herbávide E aí E aí around Praguiffs